Estar aqui hoje está me proporcionando pensar de fato se as coisas que eu crio enquanto veículo de comunicação que sou, enquanto influência para aqueles que estão perto de mim faz sentido ou não faz sentido e é isso que eu vim buscar aqui e, cara, está fazendo bastante sentido. Então, valeu, PF!